Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje temos o vídeo de favoritos do mês de Março e não o Marco, como está ali em Março. Tenho bastantes, quase tudo, produtos novos. Aliás, eu acho que são todos produtos novos, excepto um. Coisas maravilhosas que tenho andado a utilizar imenso durante o mês de Março. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, como vos disse, é quase tudo novo. O único produto que não é novo é o primeiro que eu vou falar, que vai, em conjunto, na verdade vou buscar isto aos meus determinantes, que é a manteiga corporal Smoothie Star de Soap & Glory, que eu gosto tanto dela, que me inspirou a encomendar na Maki Beauty, que é normalmente onde eu encomendo o seu pão de glória, até porque tem código de desconto, encomendei o gel de douche da linha Smoothie Star, porque eu tinha tido o gel de douche de Sugar Crush há uns anos atrás e tinha adorado. No entanto, o Sugar Crush é diferente, portanto eu pensei, pá, eu amo este cheiro, eu amo a textura deste creme e quero muito experimentar o Body Wash, gel de douche, whatever da mesma linha. Então, encomendei o Smoothie Star Hydrating Body Wash, que eu já comecei a utilizar em Fevereiro, não em Março, tanto que ele já vai a meio. Devo dizer que esta combinação é genial. E este gel de douche é brutal, porque é um gel de douche hidratégico. Que combinação brutal! Para além dos cheiros ficar infinitamente no meu corpo, porque não só lavo com o mesmo cheiro, como ponho depois o creme por cima com o mesmo cheiro, então fica duplamente intenso, como a textura deste Smoothie Star Body Wash é deliciosa. Sai tipo em creme, e vocês conseguem perceber que é assim mais pós-peso, sai tipo num creme, vocês não precisam de utilizar muito, faz imensa espuma. É só pôr um bocadinho de água, se vocês não terem água nenhuma, parece bué de espuma, mas se juntarem um bocadinho de água, ele faz bué da espuma. A pele fica muito macia, hidratada e com um cheiro absolutamente maravilhoso. Lava bem, faz uma espuminha fixe, que eu gosto sempre da sensação de ter espuma. E há às vezes produtos que são mais hidratantes para o corpo, principalmente no banho, tipo aqueles doves da vida que eu adoro, que também são bué hidratantes, não fazem espuma praticamente nenhuma, mas este faz espuma. É só juntar um bocadinho de água e ele depois fica a pele bué vacia, bué hidratada, bué suavezinha. E depois mete este cois do banho e fica brutal. Sinceramente, agora vou ver quais mais dos Body Wash da Super Glory é que diz Hydrating, porque eu gostei do Body Wash da linha Sugar Crush, que é assim mais gel, mais fresco, mas acho que prefiro esta textura Hydrating Body Wash, portanto. Vou ver quais é que há mais desta linha e vou ver simplesmente, porque é brutal. Pois, ainda falando de banho, tenho que dizer que, não sei se vocês se lembram, assim, foi lá para outubro, eu acho que foi em outubro, eu recebi um kit, um PR da Revox, eu acho que partilhei aqui na altura, se não partilhei aqui, partilhei no Instagram. Eu sei que partilhei, recebi um kit da Revox, portanto, a linha toda. E então vinha o número 3, que é tipo aquele tratamento pré-shampoo, vinha o shampoo, que é o número 4, vinha o condicionador Step 5, portanto o número 5, o protetor, não é propriamente protetor de calor, mas é tipo um mix de protetor de calor com crema maciante antes do styling, mas já depois de lavar o cabelo, que é o número 6, e depois ainda vinha o óleo reparador de brilho lá de acabamento, que é o número 7. E então, eu disse na altura que, e sempre foi o meu objetivo para testar isto profundamente, utilizar o sistema todo ao mesmo tempo, ou seja, durante, imaginem, durante um mês, que é o que eu tenho estado a fazer, aliás, eu comecei, eu acho que comecei a 20 e tais de Fevereiro, durante tipo pelo menos um mês, fazer, aliás, eu na verdade acho que vou até ao fim com os produtos, pelo menos, pelo menos o shampoo e o condicionador, que vão ser os primeiros a acabar, depois os outros, se ficarem solitários, não é grave. Mas sempre quis fazê-los todos ao mesmo tempo para perceber, tudo ao mesmo tempo, o que é que poderia fazer de diferenças palpáveis no meu cabelo. Devo dizer que estou a gostar muito. Há aqui alguns destaques e por isso é que eles estão aparecendo os meus favoritos. O que eu, os que eu menos gosto, sem dúvida, que é o Step 6, que é o, aquele creme antes do styling e o óleo plexo, eu não me adoro, sinceramente. No entanto, estes 3, oh my god, são espetaculares. O número 3, que é tipo, equivalente ao alaplexo número 3 também, etc, é aquela máscara antes do shampoo. Adoro, o meu cabelo fica brilhante, forte, suave, esplêndido mesmo. Quase nem preciso pentear e fica mesmo bom durante algumas lavagens. Não sinto que, imaginem, lavo uma vez estes 3 e depois na próxima vez só lavo com o shampoo e o condicionador e já está tipo bem podre outra vez. Não, sinto efetivamente que fica melhor. Estes 3 juntos, opa, eu já nem preciso dos outros 2, sinceramente, porque eu, quando não uso os outros 2, tipo, não sinto grande diferença. Estes 3 são brutais e são estes especificamente que eu vos queria dizer que são os meus favoritos do mês. Número 3, plexo da Revox. O shampoo número 4, está por aqui, portanto, isto vai acabar. Adoro, o shampoo é bem espesso, mas faz bué espuma e deixa o cabelo com uma sensação fixe. Fica rijo de forte, mas fica macio ao mesmo tempo, que é quase um contraseiro, mas é rijo de forte. Ou seja, eu sinto que o meu cabelo está a quebrar muito menos. Estou a partir menos cabelo e está a ficar muito menos cabelo na escova com este sistema todo. E eu só estou, lá está, há mais de um mês a utilizar estes produtos. Eu não fiz pausas, eu não fiz intervalos com absolutamente mais nada. A única diferença foi no único dia que eu fui ao cabeleireiro, que foi, por acaso, durante Março. Portanto, o shampoo é maravilhoso, o condicionador é brutal e o número 3 também. Portanto, olhem, estavam a ponderar e a linha Plex da Revox é bem maritinha. Eu aconselho vivamente o número 3, o número 4 e o número 5, todos em conjunto. Espetacular para o cabelo. De repente, estou, tipo, é longe de vocês. Espetacular para o cabelo e têm sido favoritos deste mês. Ok, passando para skincare. Isto dos dois eu posso incluí-los no skincare. Eu não sei se vos mostrei, mas eu acho que sim no haul de Black Friday. Já, foi no haul de Black Friday, sem dúvida. Eu mostrei-vos este Beauty of Jozeon, este protetor celular coreano, que eu tinha visto o James Welsh a falar. Uma das minhas melhores amigas tinha falado dele, encomendou e adorou. E, entretanto, eu já não sei se fui eu que encomendou, ou se foi esta alvena que me enviou, não me recordo. Veio aqui parar a casa, já não me lembro se comprado ou se recebido este Beauty of Jozeon Relief Sun Rice Ant Probiotics SPF 50%. Portanto, é basicamente um protetor celular à base de arroz e probióticos e tem SPF 50+++. Uma textura tão fina, tão brutal e é 5 mililitros, grande, não tem um preço muito alto. Pá, é mesmo espetacular. Isto fez-me lembrar, e eu sei que também não tenho assim tanta experiência com protetor celular coreano, mas isto fez-me logo lembrar a textura daquele Purita, ou aquele protetor celular da Purita que eu adorava há uns anos atrás. Aquele que foi retirado do mercado e reformulado, agora já existe, mas ainda não experimentou o novo reformulado. Fez-me bem lembrar esse protetor celular. É assim, sai tipo um creme, mas depois quando se começa a espalhar, quase se transforma em tipo um leite e fica mega fino. Uma mistura de leite com água, que desaparece instantaneamente na pele, deixa a pele hidratada, mas sem qualquer tipo de resíduo, por baixo da maquilhagem, brutal, é tão fininho, tão fininho, tão fininho. Tem uma coisa brutal que é, nós temos que aplicar uma boa quantidade de protetor celular todos os dias, ok? Não é tipo uma bolinha e já está, porque senão não estamos a proteger nada. Nós temos que aplicar, eu acho que o que eles recomendam é tipo dois dedos, assim, tipo de protetor. Pá, e às vezes é difícil, com alguns protetores celulares, espalhar esta quantidade no rosto e fazer com que absorva. Às vezes parece que é tanto que simplesmente não absorve na pele, ou fica, sabem, parece que fica uma camada boa da espessa e este não faz de tudo isso, o Puritore é exatamente igual e eu adorava. E estou a amar este protetor celular. Tenho estado a utilizar todos os dias. Vai ser bom para qualquer tom de pele, vai ser bom para qualquer pele, tanto seca como oleosa, como mista. Brutal. Ainda em skincare, e o último produto de skincare, antes passámos para a maquilhagem, é o Charlotte Magic Lip Oil Crystal Elixir. Isto saiu-me no calendário de advento da Charlotte Tilbury, que eu perdi a cabeça e comprei. Eu fiz unboxing aqui no canal. Ganda Splurge. Foi-me aquela prenda de luxo de mim para mim. A verdade é que só vinham praticamente produtos full size dentro desse calendário e vinha este óleo de lábios hidratante, que é uma mistura de um óleo para usar nos lábios, aqueles óleos que agora estão bem na berra, que é quase como se fosse o brilho de um gloss, mas textura de óleo, mas este aqui supostamente é também tipo um lip conditioner, uma lip mask, quase uma máscara hidratante, creme, balsam hidratante, híbrido de máscara, balsam, óleo gloss. E o guys, isto, eu só o abri em Fevereiro e eu comprei o calendário de advento e já não sei se foi em Dezembro ou em Novembro. Pá, estou tão arrependida. Isto é tipo brutal, brutal e eu devia ter levado isto, por exemplo, àquelas viagens bué-frias que eu fiz, que até fiz aqui os vlogs. Isto é excelente. Deixei mesmo aquela capinha confortável nos lábios, brilhante, mas a sensação não é de óleo, nem de gloss, nem de balsam. Parece tipo mesmo uma máscara de lábios macia, macia, macia. Parece uma camada de veludinho, mas deixa um brilho bonito sem ser demasiado. Não é demasiado brilhante, por um momento que eles chamam Crystal Elixir. E o cheiro é divino. A experiência, a textura deste balsam, barra máscara, barra óleo, é única. É excelente. E tem gosto de bué, curiosamente, eu por acaso quando vi que era uma rollerball, eu fiquei um bocado reticente, achei que tipo não ia gostar. Curiosamente, adoro. E o cheiro, eu diria que tem um quê de baunilha, mas sem ser injetivo. E tem aqui outra coisa qualquer que eu nem sei o que é que é. E apetece-me pôr, tipo apetece-me pôr agora. Só que eu tenho batom vermelho, mate. E tipo, vou estragar a rollerball. Mas é vicente. Se vocês têm os lábios secos e não se importam de dar um bocadinho mais por uma boa máscara de lábios, ou um bom balsam de lábios, ou um bom óleo de lábios, ou se gostam daquele look brilhante nos lábios, mas querem hidratá-los para ter os lábios mais secos, mas os óleos se calhar não fazem nada para vocês, experimentem isto, porque isto é mesmo tipo um híbrido de tudo, para mim. Eu acho que a fórmula está brutal. E lá está, é a rollerballzinha. A cena de passar a rollerball é bué à antiga. E eu adoro, porque é por fim só tenho mais dois produtos para falar. Eu não sei se vocês nesta altura já viram o vídeo, porque eu estou a gravar, às vezes eu troco as ordens dos vídeos, ou seja, ponho vídeos mais tarde que gravei antes dos vídeos anteriores, e então isto para me tentar organizar melhor, mas depois ao mesmo tempo o que vocês veem aí parece um bocado desorganizado. No entanto, para eu pôr os vídeos é de se tratar mais organizado. Isto tudo para dizer e para justificar que eu não sei se nesta altura vocês já viram o vídeo de full face a testar produtos do Mercadona. Eu acho que já viram, mas acho que se viram foi há muito pouco tempo. No entanto, eu devo dizer que eu gravei o vídeo a testar produtos do Mercadona. Não sei se dá para perceber no vídeo, porque a verdade é que eu gostei, fiquei bem impressionada, mas eu continuei a utilizar os produtos durante... Pá, eu tenho estado a utilizar sempre alguns produtos, mas afincadamente na semana a seguir a gravar esse vídeo, eu usei todos os dias full face Mercadona para perceber a duração das coisas e quais é que eram os produtos que efetivamente duravam para mim a longo prazo, não só tipo uma primeira impressão. Testei os blushes todos, testei os batons todos, os batons todos não, os líquidos eu não voltei a experimentar porque tipo não é a minha cena. Conclusão da história, tenho dois favoritos que mesmo depois de ter parado de utilizar os produtos todos do Mercadona e pensar, pronto, já o utilizei a semana inteira, já tenho completamente a minha opinião formada e vou deixar lá nos comentários do vídeo do Mercadona como é que correu essa semana para mim. Tenho dois destaques. Destaque número um, a base é brutal. Eu estou com a base hoje e eu já fui trabalhar hoje, portanto eu tenho a base aplicada há sensivelmente 10 horas. A única coisa que eu fiz há bocado, portanto há cerca de uma hora, quando cheguei a casa, foi pôr um bocadinho de pó e retocar um bocadinho o blush. De resto está a base. É brutal. Como eu disse no vídeo do Mercadona, é um bocado estilo Double Wear da Estée Lauder em termos de efeito e duração. A duração é muito boa. Não é tão potente como a Estée Lauder e não fica tão bonita ao longo do dia como a Estée Lauder. O que quero dizer com isto é que a Double Wear é um bocado mais pôr um mate quando a aplicamos, mas depois durante o dia vai ficando mais assassinada sem ficar glowy ou propriamente oleosa. Fica tipo só acabamento quase pele, em que tem ali uma luminosidade, mas sem ser demasiado, mas também não está mate, sabem? Esta aqui eu sinto que maioritariamente fica sempre com um aspecto mais a puxar para o mate, excepto na zona T. Na zona T, eu ao fim de 6 horas, digamos assim, foi a minha experiência nessa semana inteira e tenho que estar a utilizar mais o resto do mês por ser que está aqui nos favoritos. Há cerca de 6 horas depois eu tenho que passar um Kleenex. No entanto, eu não sinto necessidade de pôr pó, porque assim que eu passo o Kleenex, volto a ficar com o aspecto mais perto do mate, mais assassinado para o mate. A duração é muito boa, não é tão potente como a Double Wear. A Double Wear eu não toco. Eu não toco nem um Kleenex passo e não fico oleosa nem fico, com um aspecto também muito mate. Elas são dupes em termos de aplicação e aspecto inicial. Depois a duração, aqui esta peca um bocadinho de versus Double Wear, mas pronto, o preço também é completamente diferente. Mas é um dupe muito, é o dupe mais semelhante que eu alguma vez vi a Double Wear, se querem que vos diga. Favorito do mês, é brutal, tenho que estar a utilizar sempre. E por fim, ainda é mercadona. Eu disse-vos no vídeo que tinha ficado apaixonada pela cor do batomate, o 111, aquele acastanhado. A verdade é que eu a utilizei pelo menos mais umas 5 ou 6 vezes durante a semana seguinte. E acima de tudo gostei da cor. A fórmula é fixe, mas eu tenho fórmulas mate que gosto mais. Embora eu ache que isto, para o preço, não me levem mal. Para o preço, é mesmo, mesmo bom. E não estou aqui a dizer que todos os batons que são baratos são podres, não é nada disso. Mas acho que é muito cremoso e tem uma excelente duração e um excelente acabamento para o preço que tem. Amo a textura, muito cremosinho, um pigmento brutal. Fica, obviamente, a transferir. É um mate que transfere, mas se vocês comem só sai assim um bocadinho da zona mais de dentro do lábio. Fica sempre por fora. É confortável, não é aquele mate que vai ressecando os lábios de todo. É mesmo um mate cremosinho confortável. Acima de tudo gostei da fórmula, mas a cor, oh my god, vocês não estão a perceber a quantidade de elogios que eu recebi todos os dias em que eu utilizei este batom. Este 111 é um castanho lindo, porque é um castanho meio quente, meio tijolo. Não é muito escuro, não é muito claro. É tipo, é mesmo aquele castanho tijolo no meio. Que é lindo, 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 lindo. E é um castanho que tem intensidade suficiente para ficar também muito bem numa pele mais escura. É um castanho bonito. Eu acho que ser quentezinho vai subsaír um bocadinho mais a cor de muitas peles. Às vezes quando é um castanho mais frio, não vai ficar bem toda a gente. Eu pessoalmente adoro castanhos frios e vocês sabem, mas eu acho que um castanho frio pode fazer com que a pele da pessoa às vezes morra um bocadinho. Principalmente às vezes umas peles claras. Eu pessoalmente gosto. Mas os castanhos quentes são muito mais fáceis de ficarem bem. E este especificamente é um castanho rico. É tipo aquele castanho mesmo de chocolate, milka, de leite, avelã. Ai, não sei. É lindo, 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 lindo. Estou a fazer, este é o da minha amiga ainda, estou a fazer um grande esforço para não o comprar para mim porque acho a cor brilhante. E não tenho nada igualzinho. O mais perto que eu tenho na minha coleção é este. É tipo o... Ai, como é que se chama aquele da MAC? O Whirl? O Whirl é o mais semelhante, sendo que é diferente, ok? Portanto eu não tenho nada que seja dupe disto ou isto seja dupe de um mais caro. Cor linda, se gostam de castanhos e não querem nem muito escuro, nem muito claro. É brutal e a fórmula é espetacular e é muito barato. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Quero obviamente saber em baixo nos comentários se já comentaram algum destes produtos. Se sim, digam em baixo se concordam comigo ou não. E quero obviamente saber os vossos favoritos do mês, do Março, em baixo nos comentários. Espero muito tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado dos vídeos de Março. Eu estou a fazer um esforço para pôr mais vídeos. Eu não sei se vocês estão a perceber. Tipo, é mesmo um esforço porque eu tenho um trabalho full time e depois ainda tenho o YouTube. Que também, porque vocês acham que não, mas é um trabalho full time. Ou seja, eu tenho dois trabalhos full time e eu estou a pôr mais conteúdo no YouTube, mais conteúdo no Instagram. Espero que vocês estejam a gostar, sinceramente. E tudo o que for ideias boas que tenham de conteúdos que querem ver, digam-me tanto aqui no Instagram que eu, pá, agradeço sempre ideias e o vosso apoio, que é brutal. E espero que estejam a apreciar também aqui o meu esforço e a minha dedicação. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ativar o canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.